Olá, gente! Bem-vindo a mais uma aula de luteria da Escola Cordas em Música. No vídeo anterior eu falei sobre a montagem. Um vídeo bem interessante. Eu acho muito importante para o violinista, porque você pode cuidar, você pode colocar tudo no lugar certo, você sabe as medidas, etc. Uma coisa importante para mexer no violino. Ok? Hoje vamos ver sobre cuidados, cuidados do violino e do arco também. Ok? Cuidados, limpeza também. Ok. Vamos começar. Vamos falar diretamente sobre limpeza. Ok. Eu já vi muita coisa na internet, muita coisa boa também, muita coisa menos boa. Tem muita coisa na internet. O que você não pode fazer para limpar o violino? O que você não pode fazer? Você não pode usar álcool. Ok? Não pode usar essência. Isso é proibido. Não pode usar detergente. Não. Proibido. Detergente para lavar louça. Não pode usar. Não pode usar água sanitária. Proibido. O que você pode usar? Na verdade são poucas coisas. Mas com isso. Mas com isso você pode limpar seu instrumento bem. Perfeitamente. Eu uso isso. Nem sei como se chama. Estopa para polir. Ok? Você pode usar isso. Deve ser estopa o nome. Eu não sei. Mas enfim. Você pode usar isso. Ou qualquer tecido branco. Não usar um tecido de cor. Ok? Tecido branco. Limpo e seco. Ok? Ok? Um tecido. Você precisa de água e vinagre. Ok? Vinagre é um ácido. Vocês vão trabalhar com precaução. Não trabalha com vinagre diretamente. mistura com água. Ok? Você não vai jogar água no violino. Quando eu estou falando água e vinagre é uma coisa muito pequena. É só para humilha. É só para humilhar o tecido. Bem. Eu vou botar água nessa prima tampa de geléia ou qualquer coisa. Vou botar água. Vou botar água. A quantidade mais ou menos. Ok? Ok. Agora eu vou botar vinagre. Não vou botar muito. Vocês vão ver não. Tá bom. O suficiente. Ok? Pode misturar. Você tem a tampa com vinagre. Eu vou pegar meu tecido. Tem que ser essa coisa. Vou preparar. Vou botar muito pouco. Ok? Não precisa ficar molhado. Não pode ficar molhado. Tem que ficar úmido. Tá? Dependendo do tecido que você usa também. Tem que ser o que beber mais. O outro não. Etc. É só para ficar. Tranquilo. Você pode botar aqui. Pode botar aqui para sentir na sua mão a quantidade. É só umido mesmo. Ok? Água com vinagre. O tecido. Eu uso água com vinagre só para tirar o breu. Tudo o resto do instrumento que não tiver breu, você usa um tecido seco ou tecido com um pouco de água. Nem precisa botar vinagre. O vinagre é feito para tirar o breu. Ok? Geralmente, o breu fica nesse lugar. Então, pegar o violino. Dá para ver. É só umido. Você pode passar tranquilamente, sem apertar muito. É só passar o tecido em cima do breu. O breu. Demora mesmo. Não é uma coisa mágica, não. É uma coisa que demora. Mas é o único jeito que você tem em casa para tirar o breu. Sem estragar o violino. Ok? Aqui. O vinagre. Água. E você vai passando. Eu vou só fazer um pedacinho aqui. Cuidado. Não botar muita pressão. Principalmente aqui. Aqui. E nada de pressão. É só passar o par do meio. E por isso aqui é uma coisa demorada. Demora mesmo poder ficar. Tranquilo. Tem que fazer isso com calma e com cuidado. Ok? Tem que fazer isso aqui. Tem que fazer isso com calma e com calma e com calma. E aqui está começando a sair. vocês vão ver que é muito pouco. Não sei se dá para ver na câmera, não sei se dá para ver. Não sei se dá para ver na câmera, mas está começando a sair. Eu vou continuar assim, 5, 10, 20 minutos e vou chegar em uma coisa bem limpa. Aqui, por exemplo, no centro do diurno, nesse violino tem muito brevo. Podem limpar um pouco com vinagre e água, mas para chegar em uma coisa limpa, limpa 100%, vai demorar mesmo. Não é objetivo, não é ficar perfeito, não. É só para tirar o excesso. Esse violino não tem muito. Isso é para resolver o problema do brevo. Vale também para o arco. O resto do instrumento tem sido seco ou com água. excelente. Também, tudo aqui, poeira, coisas bem simples, bem leve. Um pincel com pelo muito mole, flexível. aqui, ok? Mas uma coisa com cuidado. Você pode tirar com cuidado. Não bate isso, não sei como se chama, essa parte de metal. Cuidado para não encostar no violino. Isso para tirar a poeira mesmo. Ok? Isso é bom. Um pincel dá para resolver também. Ou a sujeira mais leve. Pode também limpar a caixa de calvelha com o pincel. Isso são coisas simples que vocês podem fazer uma vez ao mês, só para dar uma limpeza geral no seu violino. Ok? Mas não usa nada mais do que isso. Vi na água que é tecido branco e pincel. O resto, esquece. É melhor não usar. Se você estragar o violino. Se você estragar o violino, para consertar o violino, pode dar problema. Porque não é um trabalho muito simples. Mas podem ficar tranquilo. Geralmente, no violino chinês, o verniz usado é um verniz bem forte, bem resistente. Então, não tem muito problema. Mais um violino de loutier que usa o verniz álcool, óleo, sei lá. Geralmente são verniz mais sensível. Ok? Limpeza. Pode limpar a queixeira, a calvelha, tudo com um pouco de água para ficar úmido. É isso. E termina sempre com um tecido seco branco, para tirar todo o excesso que você botou quando você usou água e ouve nada. Isso é sobre limpeza. Hum... Ok. E para resolver o problema do breu. Vamos supor que você acabou de comprar o violino, está tudo limpo, sem breu, sem nada. Para não precisar usar o vinagre em água, você vai, depois de tocar, sempre tirar o excesso do breu que caiu no violino. Ok? Pode tirar com tecido branco, até pode usar para tirar o breu, pode usar o vinagre também. O breu que acabou de cair no instrumento, o vinagre ajuda muito a tirar. Ok? Porque isso é uma coisa que você pode fazer. Mas isso sempre... Nunca guarda um instrumento sujo de breu. Se não vai se tornar assim. Tem uma camada de breu. Ok? Dá muito trabalho para tirar isso. Então, quando guarda um instrumento no estojo, não guarda ele sujo de breu. No dia seguinte, já é uma outra história para tirar. Cuidados do instrumento. O que acabou de falar. Limpa ele sempre de ter tocado. Tem que limpar principalmente aqui, embaixo das cordas. Guarda o violino no estojo. Se você tem mais do que o estojo, se você tem um tecido que você pode botar por cima. Sempre bom. Não guarda o estojo num lugar muito úmido. Eu sei que aqui em Petrópolis é uma coisa impossível. Mas enfim, menos úmido possível. Não deixar o estojo no sol, mas é a pior coisa que você pode fazer. Mas é isso. Deixar no lugar o mais seco possível. Na sombra. Ok? Não no sol. Outro cuidado que você pode... Eu vejo muito isso. Microaffinadores no estandarte. De vez em quando tem violinista que aperta, aperta, aperta o microaffinador sem perceber. Porque sempre está desafinando. Aperta tanto que vai chegar um momento que o microaffinador vai bater no tampo do violino. Ok? Infelizmente nesse tipo de estandarte não acontece. Mas enfim. Pode acontecer em muitos microaffinadores. Vai bater no tampo do violino. E isso é ruim. Primeiro vai estragar o instrumento. É bem típico isso. Estraga o instrumento. E vai também atrapalhar o som. Então, toma cuidado sempre para desapertar o microaffinador. Para sempre ficar numa altura bem... Eu vou mostrar como tem que ficar. Bem alto. Para não bater no tampo do violino. Tem que ficar assim. Não pode ficar assim. Eu vou mostrar lá. Ai ai ai. Segura. Eu fiz uma corda a mim. Não pode ficar assim. Ok. Muito baixo. Arriscado. Arriscado. Quando tem que trocar as cordas? Bem. Vamos supor cordas canísticas. Dependendo de quanto você toca por dia, etc. Não dá sentido. Então, geralmente uma corda usada tem... Você vai perceber o som. Primeiro. E você vai perceber no visual. Ok. Geralmente aqui... Está acontecendo aqui. Isso. Quando acontece... Não sei se dá para ver na câmera. Mas a corda está começando a ficar... Bem... Quebrada. Ok. É um sinal que tem que trocar. Sujeira aqui. Sujeira aqui. Pode tentar limpar... Com cuidado. Com tecido, também. Vinagre, etc. Mas isso para dar um jeito. Porque se ficar sujo aqui... A corda está muito danificada. É melhor trocar mesmo. Comprar um jogo novo. Calisto. Eu gosto muito do Calisto. Acho o preço muito acessível. E... Uma corda agradável para tocar. O som é bom. Talvez não dura muito tempo. Mas pelo preço... É valer tempo. Um arco. Vamos ver. Aqui tem dois arcos. Arco. Quando... Tem que trocar a crina. Tem que trocar a crina. Vocês vão perder a crina. É normal. Vai arrebentando. É... Completamente normal. Não tem nada de errado com isso. Ok. Aqui. Vocês podem ver que falta muito crina. Já. É um sinal que tem que trocar. Ok. Sujeira também. Sujeira aqui. É normal. Vocês podem limpar. Tem pessoas que usam acetone. Acho que se chama assim. Mas não... Não fica bom. Melhor trocar mesmo. Sinceramente. Mas... Ficar com uma crina nova. Vale a pena. Isso... Você dá para ver que... Sujeira e forte de crina. Não precisa... Usar mais. É melhor trocar. Ok. Aqui dá para ver. Um arco com crina nova. Está bem branco. Está tudo limpo. E ter a quantidade... Resoável. Ok. Acabei de desfazer. Não podia desfazer. Aliás. Eu ia falar... Nunca botar o dedo na crina. Ok. Nunca botar... Nunca segurar... A crina com a mão. Não. Porque a gente... Tem a mão... Suja... Engordurosa. Isso atrapalha... Atrapalha... O... Funcionamento do arco. Não. O breu não vai funcionar. Ok. Não... Encostar... A mão... No... Na crina. Outros cuidados... Que vocês devem saber... Desafrouxar... A crina no máximo que você puder. Quando você guarda ele. Ok. Outro sinal também... De troca de... 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 De crina. Ok. Vamos supor... Tu tentando... Apertar... 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 A crina... Tu no fim do parafuso... Mas a crina ainda fica frouxa. É um sinal... Que você tem que... Tem que trocar a crina. Sobre limpeza... Já farei... Mesma coisa que violino... Tecido branco... Água... E vinagre... Sem encostar... A crina... No máximo... Limpar... Lavar... Assim... Vou fazer agora... Até tirar... O excesso... Com cuidado... Não precisa apertar muito... É só... Passar... Ok... Dá para ver... A sujeira aqui... Está funcionando... Está limpando... Devagar... Mas... Com... Com cuidado... Isso aqui é bom... Ok... Sobre... Cuidados... Com... O que eu acabei de falar... Vocês podem... Ficar com o instrumento... Em bom estado... Ok... Limpo... Uma crina... Você também... Podem... Vocês podem também... Saber... Quando precisa... Ou não levar no loutier... Ah... Não sei fazer... Eu preciso levar no loutier... Etc... Ok... Eu vou repetir... Porque é importante... Não usar... Álcool... Não usar... Água sanitária... Detergente... Nem sabão... Usar... Se você quer usar... Uma coisa... Vinagre... Bronco... Com... Água... É o tecido... Sempre... Limpo... Seco... Limpo... E bronco... É importante isso... É isso... Gente... Eu espero que vocês... Tenham gostado... A gente se vê numa... Próxima... Aula... E... Agradeço... Muito... A vocês... Tchau...